Tensei, quando a gente fala sobre arte marcial de Okinawa, a gente pensa, a maioria, bastante gente já conhece o Karatê, né? Mas também tem o Kobudo, né? Que talvez não seja tão popular assim aqui no Brasil, né? Talvez em outros países também. Você poderia contar um pouco do Kobudo, como surgiu, a história, se é uma arte específica de Okinawa ou também tem no Japão? Poderia contar um pouco pra gente? Sim. Então, vamos lá, né? Então, a história do Kobudo, né? Ela, assim, até que hoje em dia existem os historiadores do Kobudo e os pesquisadores, né? E eu tô entrando nessa onda também por ser praticante, né? Eu venho pesquisando muito e a minha fonte sempre é Okinawa, né? Então, o Kobudo, né? Essa palavra Kobudo, logo eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês, não, agora, explana mais sobre essa palavra Kobudo, né? Então, nós temos o Kobudo japonês e o Kobudo okinawano, que é conhecido como Ryukyu Kobudo, né? Hoje a gente fala Okinawa Kobudo, né? Porque, antigamente, Okinawa era o reino de Ryukyu, né? Então, tem essa diferença, né? Então, às vezes, assim, o pessoal me pergunta qual que é mais antigo, Kobudo de Okinawa ou Kobudo japonês, né? Então, vamos lá. Tem essa diferença, tá? Então, existe o Kobudo okinawano e o Kobudo japonês. Enfim, né? Toda a civilização, né? Teve suas armas pra guerra, pra defesa, né? E todas, né? Então, na verdade, o Kobudo japonês, ele é mais antigo que o Kobudo okinawano, tá? O Kobudo japonês, né? O Koryukobudo, eles acreditam naquele esquema de divindade, né? De espiritualidade, que a arte da esgrima veio lá dos deuses, igual o sumô, aproximadamente, né? Então, o Kobudo japonês, ele é focado mais na esgrima, na katana, né? Eles utilizam bo e jo, né? O Kobudo okinawano, ele nasceu, praticamente, né? Assim, na época da unificação dos reinos, né? Então, eu vou explanar junto com o vídeo, né? A questão dessa unificação dos reinos de Okinawa, depois teve a invasão lá de Satsuma, né? Engraçado que o pessoal conta a história do Kobudo de Okinawa até aí. Mas, até na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado o Kobudo, né? Pelos nativos, né? Então, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, a diferença do Kobudo japonês, né? Para o Kobudo okinawano, é que o Kobudo okinawano, ele tem várias armas, né? Que a gente vai estar falando aí pela frente também, né? Então, vamos lá. Na verdade, o Kobudo, né? Essa palavra Kobudo é uma palavra japonesa, que significa, né? Arte Marcial Antiga. Então, esse Ko é de Koryu, né? Acho que eu vou já colocar o vídeo. Produção, posso colocar o vídeo aqui? Vamos lá, né? Vou falar da introdução aqui do Kobudo. Vamos lá aqui. Opa, só um minutinho. Aí a gente consegue entender, né? Bem. Ok. Pessoal está vendo o vídeo, hein? Pessoal, conseguiu ver? Ok? Ok, né? Então, vamos lá, né? Deixa eu só ver aqui, que eu não estou... Ah, ok. Não estava conseguindo dar o pause aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Então, vamos lá, ó. O Kobudo, né? Então, lá, ó. O Ko de Koryu, Bu, né? De Bougain, que é... O Ko de Koryu é antigo, né? O Budi Bougain, que é artes marciais judô de caminho, né? Então, seria aí a palavra Kobudo, né? Aí, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, né? Então, a gente tem o Kobudo japonês, que é aqui na ilha principal, né? E aqui onde está a Naha, que hoje é a capital de Okinawa, né? Foi aonde, né? Nasceu o Ryukyu Kobudo. Então, aí, vocês estão vendo esse pontinho aí, né? Okinawa, né? Que é uma ilha ao sul do Japão, que hoje pertence ao Japão, né? Porque quando se fala em Okinawa, que o Yudi falou no começo, todo mundo lembra do Karatê. Mas pouca gente, né? Sabe a história do Kobudo Okinawana, que a gente vai estar falando, né? Então, aí a gente tem uma ilustração da primeira, vamos falar assim, da primeira guerra que foi utilizada muita arma de Kobudo, né? Que foi lá na invasão de Satsuma, né? Só que, assim, o pessoal da ilha de Okinawa, eles já tinham sido proibidos, né? De utilizar as armas. Isso mais ou menos no século XI, século XII, quando tinha a questão da unificação dos reinos, né? Que a gente vai mostrar aqui pra frente, né? Então, aqui Okinawa, reino de Ryukyu, mas também ela era dividida em três, né? Então, a gente tem aqui, né? A era Sanzame. Então, nessa era Sanzame, né? Que tinha aqui, que foi unificado, né? Esses reinos de Rokuzan, Tchuzan e Nanzan, né? Então, foi a época, realmente, que o Kobudo de Okinawa começou a aparecer, né? Então, foi bem aí nessa época que, é claro que depois o Kobudo veio aparecer mais, né? Quando teve a invasão aí do Kandisatsuma, né? Que foi em 1609, se eu não me engano agora, né? Foi em 1609 que Satsuma, né? Lá do Shogunato do Japão, foi anexar o Kyu ao Japão. Então, só que nessa época o povo lá de Okinawa, eles também já não tinham, né? Como utilizar a arma, né? Então, por isso que eles improvisaram, e aí nasceu o Kobudo Okinawano, né? Até agora vocês estão vendo uma imagem, né? Um mestre famoso, chamado Kanga Sakugawa, né? O Todê Sakugawa, ele foi um gênio do Kobudo, né? E aí ele está improvisando um galho, ele está fazendo uma arma, né? Que hoje em dia nós chamamos de Jô, mas, na verdade, é Gunsan, né? Que é a língua de Okinawut, Nanguti, né? Então, eu vou tirar o vídeo e vou continuar fazendo a explanação com vocês agora. Tá bom? Então, produção, pode tirar o vídeo, fazendo o favor. Deu para ver o vídeo aí, Udi? Pessoal, consigo... Deu, então, né? Aí o que acontece? Só que esse Kobudo de Okinawa, ele anda juntamente com o Karate, né? O pessoal fala, o Kobudo de Okinawa é mais moderno que o Karate ou é mais antigo? Na verdade, essa palavra Karate, ela é moderna. Eu não vou entrar muito em detalhes do Karate, porque vai ter live aí do Karate, né? Mas o Kobudo, ele andava praticamente junto com o Todê ou o Todi, né? Que futuramente virou Karate, né? Então, e por que que esse Kobudo de Okinawa, ele, assim, tem mais armas do que o Kobudo japonês, né? Porque Okinawa, a maioria do pessoal já deve saber que teve um comércio muito, é, um intercâmbio muito forte com a China, né? Comercial, culturalmente, né? Politicamente. Então, teve a influência das artes marciais chinesas, mas também teve de outras regiões que pouca gente desconhece. Isso a gente só aprende em Okinawa, né? Então, o Kobudo Okinawa, ele teve influência da Índia, da Malásia, da Tailândia, até da Turquia, né? Então, isso eu aprendi com o Seisei Hokama lá em Okinawa, né? Que é o maior curador sobre a história de Karate e Kobudo de Okinawa, né? Então, geralmente, ali era uma rota de comércio, né? De navegação, então, tinha esse intercâmbio, né? O Karate já tem a influência bem mais chinesa, né? Todo mundo, ah, o Karate é japonês, né? Hoje em dia, tem a linhagem de Karate japonês, mas o Karate é okinawano com muita influência chinesa, né? Então, enfim, então, tem essa diferença. O Kobudo de Okinawa é muito rico, né? E aí, a gente vai estar mostrando as armas e eu posso estar falando, conforme o Yuji perguntar, que é o mediador, que eu só falei até agora, ou se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode falar de mais algumas características, né? Do Kobudo de Okinawa, que é muito rico. Sim, sim. Então, para o pessoal que não é praticante, Karate seria a arte marcial sem as armas e o Kobudo com as armas, certo? Sim. É, então, o Kobudo, hoje a gente fala, né? Kobudo é a arte marcial antiga das armas, né? Então, quando é o Ryuki, o Kobudo é a arte marcial antiga das armas de Okinawa. Então, assim, e o Karate é a arte das mãos vazias, né? Então, tem essa diferença. Porque o pessoal fala assim, ah, o Kobudo é o Karate com armas? Mas, não, tá? É claro que a gente, né, usa o mesmo nome para os golpes, né? De mão, de perna, a parte de tachikata, né? Fala, ah, Zenkutsudashi, Jodan, Chudan, né? Na verdade, o Karate Okinawa ainda ele usa muitos nomes no Okinawa Go, no Tinanguti, né? O Kobudo, também, o nome dos Katas, do Kobudo, é tudo geralmente nome de mestre ou nome de família. Já no Karate, né, os nomes de Katar e algumas coisas assim são mais nomes chineses, né? Isso no Okinawa Karate, tá? É tanto que, quando foi para o continente, teve que mudar, né? E aí é outra história, para a gente não fugir do Kobudo, né? Mas é essa a diferença, tá? Então, praticamente, são como se fossem artes marciais irmãs, né? E depois, só que são, na verdade, modalidades diferentes, né? Sim, são artes marciais que são irmãs, né? O Karate de Okinawa e o Kobudo de Okinawa, né?